O waffle de arroz foi a receita do programa da Ana Maria de hoje O waffle de arroz é feito com arroz para sushi Mas você também pode fazer com seu arroz comum Essa receita leva ingredientes da cozinha japonesa E combina com o lanche da tarde ou o seu café da manhã O waffle de arroz tem o passo a passo bem simples E é ensinado nas redes sociais por Alexa Santos Uma criadora de conteúdo e também cozinheira A Ana Maria Braga testou a novidade e ainda comentou o que ela achou E se você ficou curioso para aprender como fazer Já fica nesse vídeo até o final Pois vou te passar o passo a passo completo dessa receita E ainda você irá saber o que a Ana Maria disse no final do vídeo sobre essa receita Você irá se surpreender Mas antes já deixa o seu like e se inscreva no canal Comenta também aqui abaixo nos comentários desse vídeo O seu nome e de qual lugar que você me assiste Que eu vou adorar saber Ingredientes para o eifo de arroz 1 xícara de chá de arroz comum ou arroz de sushi cru Cozido de acordo com as instruções da embalagem 2 colheres de sopa de vinagre e de vinho de arroz 1 colher de sopa de óleo de gergelim 1 colher de sopa de vinho de arroz conhecido como mirim 1 colher de chá de sal Desmoldante em spray ou óleo para untar Ingredientes para o recheio 85 gramas de atum cortado em cubos pequenos 85 gramas de salmão cortado em cubos pequenos 1 quarto de xícara de chá de pepino finamente picado 1 meio abacate cortado em cubos pequenos 1 colher de sopa de molho de soja com baixo teor de sódio Wasabi para decorar Molho de pimenta tailandês para decorar 2 sementes de gergelim a gosto para decorar 3 cebolinha a gosto e cortado em fatias finas para decorar 4 maionese japonesa a gosto Esse recheio é opcional Você pode escolher o seu próprio recheio a gosto Modo de preparo do eifo de arroz Em uma tigela grande você vai misturar o arroz de sushi cozido em uma colher de sopa de vinagre de vinho de arroz O óleo de gergelim, o vinho de arroz e o sal Misture bem para cobrir uniformemente todo o arroz Aqueça uma pequena máquina de ueifo e unte com desmoldante ou óleo Distribua metade da mistura do arroz e cozinhe até dourar e ficar crocante Repita o processo com a outra metade do arroz e reserve os ueifos de arroz Para montar, alterne entre cubos de atum, salmão, pepino e abacate Preenchendo os buracos do eifo Regue o molho de sódio por cima Decore com os pequenos pontos de wasabi e a maionese japonesa Em seguida, decore com sementes de gergelim e rodelas de cebolinha verde E sirva Viu que receita diferente? Gente, agora me conta abaixo nos comentários desse vídeo O que você achou dessa receita E se você já tinha feito aí na sua casa A Ana Maria confessou que não aprovou a receita Pois, segundo ela, o ueifo não ficou crocante, mas sim muito duro Mas a Juju já adorou a textura Então vai de gosto de cada um, não é mesmo? A Ana até pede que você faça aí na sua casa e experimente E depois conta aqui o que você achou também Assista mais receitas aqui em nosso canal Eu vou deixar algumas que estarão aparecendo para você aqui acima Nos cards desse vídeo Se você gostou dessa receita Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhe também essa receita com seus amigos Obrigada por você assistir esse vídeo até aqui Um abraço e até mais Um abraço e até mais